Fala família Tricolor, amigo torcedor, sejam todos bem-vindos ao canal, vamos conferir como foi o treinamento do São Paulo no dia de hoje Lembrando que os créditos desse vídeo vai tudo para a TV São Paulo, SPFC TV, se inscreve lá no canal da TV São Paulo Vou deixar o link no primeiro comentário fixado, beleza? Vários jogadores apareciam nesse treino, Rigoni, Kaleli, Patrick, Luan, várias novidades Deixa seu like, compartilha o vídeo também e deixa seu comentário aí embaixo Dito isso, bora pro vídeo Dito isso, bora pro vídeo Olha ele aí, ele apareceu, logo mais ele vai estar estreando pelo São Paulo Luciano também já está recuperado e o Luan está se recuperando também Então é isso rapaziada, vocês viram ali que apareceu o Patrick também, o Luan, o Luciano, o Andrés Coronado Esse time aí do São Paulo é bom, mas ficou devendo na última partida Atacou, atacou, mas poderia ter feito mais e poderia sair com resultado positivo Mas pelo menos se classificou, vai pegar o Manaus, tomara que o São Paulo aí jogue melhor e consiga ir passando de fase E lembrando também que cada vez que passa de fase, ganha um bom dinheiro, ganha milhões Então essa competição aí da Copa do Brasil é muito importante e vale milhões também Deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue no Instagram que está aparecendo na tela ou na descrição Forte abraço e vamos São Paulo